Você vê, documentar software, eu acho que é um problema que você já viveu, ou talvez vivo até hoje, que a galera tem muita dificuldade de documentar. Se eu tenho dificuldade de documentar, você imagina, na outra ponta eu tenho um cara que não sabe ler. A LLM não sabe ler os meus atalhos, eu tenho que documentar bem para que ela consiga ler e o documental precisa me comunicar com ela. Isso vai ter um impacto muito grande na forma como as pessoas se comunicam, com a forma como as pessoas registram e talvez pela primeira vez a gente tenha um tipo de software, um tipo de tecnologia que não está mais restritada à tecnologia, ela está impactando a padaria, o médico, o contador e talvez isso seja o elemento que mais assusta as pessoas. Porque assim, isso que você estava falando antes, eu fico pensando, pô, mas eu pensava que isso em parte era o trabalho de programação. Assim, muitas coisas que eu fazia, eu tenho um sócio que é saudário do design, meu sócio é desenvolvedor. Ele dizia, não, isso aí tu não precisa fazer, Júlio. Eu vou fazer um scriptzinho aqui e acabou, não faz mais, evoluou, maravilha. E é isso elevado na enésima potência, né? Exatamente. Porque, de novo, imagina, eu até comento aí quando eu faço minhas palestras em universidade, até em aula, até para ficar didático, eu falo assim, cara, LLM é um ser, os algoritmos são um ser que viajou o mundo, aprendeu tudo, então ele sabe de tudo. Então, isso vai impactar todas as áreas. Qualquer área que tenha conhecimento, que é público, eu vou, de alguma forma, impactar. É negativo? Não, é positivo, pô. Eu estou dizendo que um advogado, ele vai ser muito mais produtivo, porque na hora de fazer uma petição, por exemplo, ele vai ser super assertivo e vai ter uma qualidade imensa nessa petição, porque isso vai vir com um conteúdo fantástico, daquilo que foi aprendido na LLM, né? Um engenheiro, um cara de design, programador, né? Então, imagina, você vai fazer um programa em Python, que vai fazer, sei lá, vai usar um TensorFlow para fazer alguma coisa com imagem. Pô, eu vou ter o melhor programa. Porque se eu souber explicar para ele o que eu quero, ele dizendo o que eu pretendo usar, o que vai ter de entrada, o que eu quero que ele processe, o que eu quero que ele me dê como resultado. Porque o Pronto Engenheiro é exatamente isso aqui, um pouco do resumo, né? Então, eu vou dizer, cara, está entrando isso aqui, eu quero que você processe olhando dessa forma e processe dessa maneira, né? Não, código, não é isso. Mas eu quero que você olhe para esse dado dessa forma e me traga um resultado neste formato aqui, que é o que eu espero, né? Então, isso vai impactar no geral. Então, assim, isso é um problema? Não, pô. Caramba, eu uso o dia inteiro. Então, quero escrever um e-mail, um e-mail um pouco mais elaborado. Eu vou escrever um e-mail, eu não sei se tem erro autográfico, não sei o quê, né? De conjugação, aquela coisa toda. Uma das coisas que eu falo, cara, vê se tem algum problema aqui que eu possa resolver. Ou uma maneira melhor de escrever, porque eu estou escrevendo para um presidente de uma empresa, de uma indústria de automóveis. Quero ser extremamente assertivo. Assertivo com ele. Ele vai escrever, porque ele já leu tanta coisa. Tem Tempo pra Pergunta. O podcast oficial do TDC.